Deixe seus lábios macios com chiclete, espregue Nutella em seu corpo e hidrate seus lábios com Nesquik. Oreo não é apenas para comer e a Fanta não é apenas para beber. Descubra como transformar seus doces favoritos em maquiagem em nosso novo vídeo. Está fervendo na cidade. Uma bebida gelada pode salvar Betty e eu do calor. Mas o que fazer com nossos lábios rachados? Eles secaram sob sol quente. Eu tenho uma ideia. Mime os lábios com um esfoliante labial sabor Fanta. Cubra um pequeno pote com algumas camadas de tinta laranja. Recorte o logotipo da Fanta e pinte as suas bordas. E cole com cola quente na tampa do frasco. Despeje uma colher de sopa de Fanta em 50 gramas de açúcar. Adicione uma colher de chá de azeite. Misture e coloque no recipiente. Nós pegamos um pote laranja de marca e aplicamos a mistura de Fanta e açúcar nos lábios. Você também pode comê-lo. Os lábios ficam tão lisos. Beba Fanta e coma o esfoliante labial. O bom humor laranja fará o seu dia. Está chato e não tem nada para fazer. Eu tive uma ideia. Eu conheço um lugar especial, mas deve ser uma surpresa. Não espie. Os dinossauros são os meus animais favoritos. Eu amo essas patinhas fofas. Eu também quero que minha amiga aproveite. Eu cubro os olhos dela e a conduzo ao mais fofo dinossauro Albert. Eu a levo direto para as mandíbulas. Ela é tão ingênua. Ela espera que ela vá encontrar com Johnny Depp. Betty grita alto assim que ela abre os olhos. Isso obviamente não é o Johnny. Ela não esperava acabar no parque dos dinossauros. Os dinossauros a cercam. Eu preciso sair dessa dinolândia. Qual caminho é a saída? Lagartos gigantes estão por toda parte. Dentes, asas e rabos estão ao meu redor. Bem, parece que eu fui longe demais dessa vez. Betty está apavorada e nem sequer fala comigo. Eu preciso consertar tudo agora mesmo. Um bombom não será o suficiente aqui. Mas uma IOS sabor de bombom é uma história diferente. Pegue um recheio de coco de um bombom. Precisamos de 10 gramas. Adicione 20 gramas de batom branco. Derreta em um micro-ondas. Desmonte um recipiente IOS vazio. Aparafuse a grade intermediária na tampa. Despeje a mistura de coco e deixe endurecer. Monte o recipiente. Minha amiga se anima quando vê o recipiente. Hum, cheira melhor do que um pterodáctilo. E mais gostoso. Isso significa que o meu pedido de desculpas é aceito. O conflito com a minha amiga foi extinto como os dinossauros. Vamos examinar as selfies que tiramos no parque. Loirinha preparou uma caixa inteira de biscoitos Oreo. Mas por que ela está tão pesada? Há um presente de surpresa escondido ao lado dos biscoitos. Isso é um pote de esfoliante Oreo. Cubra a tampa de um frasco com tinta acrílica. Anexe uma foto de um biscoito Oreo a ela. Desmonte seis biscoitos de chocolate e retire o recheio. Esmague os biscoitos. Coloque 30 ml de óleo de coco no recheio dos biscoitos. Adicione 30 ml de vaselina e derreta em um micro-ondas. Despeje a mistura dos biscoitos esmagados. Misture. E coloque em um pote. O esfoliante cheira biscoitos de chocolate. Betty quer mergulhar o biscoito nele. Não faça isso! Esse é um esfoliante corporal e não uma sobremesa Oreo. Deixe a sua pele macia e doce. E aqui estão os verdadeiros biscoitos Oreos para um lanche. Betty explode chiclete como uma profissional. Como ela pode fazer isso? Ela tem seu método especial de fazer? Ou talvez ela ponha um bálsamo especial em seus lábios? Desse tubo, por exemplo. Eu também quero aplicar aos meus lábios. Mas minha amiga me para! Há chiclete comum nesse tubo. Mas chique e sopre! Enquanto isso, uma ideia brilhante vem à mente. Por que não combinar nossas duas coisas favoritas? Vamos fazer uma IOS de chiclete. Coloque um pouco de cera de abelha em 30 gramas de vaselina. Adicione sombra rosa. E coloque um chiclete de cheiro doce no tubo. Derreta tudo em um micro-ondas. Coloque uma tampa vazia de recipiente de IOS. E coloque em um freezer. Quando o protetor labial endurecer, monte o recipiente. Você consegue mastigar chiclete explodindo a maior bolha? Fácil! Apenas não se esqueça de tirar a bolha de seu nariz. E como você deve proteger seus lábios depois disso? Simples! Aplique o doce IOS aos seus lábios e você pode até explodir um milhão de bolhas uma após a outra. Dar uma volta em uma roda gigante não foi a melhor ideia. Eu esqueci completamente que Betty tem medo de altura. Ela treme, soluça e fica nervosa. Eu tenho que fazer algo com urgência. Nós estamos indo mais e mais alto. E as árvores parecem tão pequenas daqui. Minha amiga quer fugir da cabine. Mas temo que ela não consiga chegar ao mar. Ela quase desmaia pronta para ligar para o 911. Aqui, pra você. Como alguns orçinhos de goma. Doces reduzem o estresse. Continue respirando. Finalmente a nossa cabine para. Viva! Estamos no chão! Tudo acabou. Minha amiga estava tão nervosa que mordeu todos os seus lábios. Ela definitivamente precisa de um bálsamo reconfortante depois desse passeio de terror. Tome o meu. É um bálsamo com extrato de ursinho. Pegue os melhores seis ursinhos vermelhos. Adicione um pouco de cera de abelha. E 15 gramas de manteiga de cacau. Adicione um pouco de pó facial para um acabamento mate. E coloque em um micro-ondas. Despeje o bálsamo labial derretido em um recipiente IOS. E deixe endurecer. Finalmente, Vete se acalma. O batom não é apenas macio, mas também doce. Eu não posso esperar para aplicá-lo nos meus lábios e remover essa roda gigante da minha memória. Loirinha está atrasada de novo. Eu tenho que esperar por ela por anos. Ela finalmente aparece. No começo, sinta o cheiro de doces de chocolate. E então eu posso ver a razão pela qual ela está atrasada. Ela fez um batom labial Nesquik. Corte a parte flexível de um canudo. Cole com cola quente na tampa de um pequeno pote de plástico. Anexe um pequeno logotipo Nesquik ao pote. Adicione um pouco de Nesquik a 30 gramas de vaselina. Derreta em um micro-ondas. Misture e despeje no pote. Feche com a tampa e deixe endurecer. Esse doce bálsamo labial é a isca certa para todos os gulosos. Eu gosto mais do que meu chocolate normal. Eu quero provar o Nesquik nos meus lábios. Hum, cheira muito bem. Eu só quero comer o bálsamo direto do pote. Alguém deixou um pote inteiro de Nutella no banheiro. Nós temos um segredo doce. O rótulo diz, não coma. É algum tipo de jogo? Eu pergunto a minha amiga porque essa misteriosa Nutella está no nosso banheiro. Parece ser um esfoliante corporal doce. Misture 60 gramas de chocolate Nutella com 30 de café moído. Você também pode usar grãos de café usados. Despeje creme na mistura. Precisamos de uns 30 ml. Misture e deixe o esfoliante no pote de Nutella. Anexe um sinal de aviso na tampa. Eu aplico o esfoliante à minha pele. Gostoso! Eu sinto o cheiro do chocolate. Agora eu só tenho que lavar e aproveitar minha pele lisa. Precisamos manter a pele hidratada quando estamos tendo uma onda de calor como essa. Loirinha toma algumas medidas drásticas. Ela coloca as mãos debaixo de uma corrente de água. Mantenha calma, sereia. Você não precisa mergulhar em uma fonte. Você prefere experimentar meu creme hidratante especial. Coloque as balas Mentos no fundo de um frasco transparente. Despeje o creme para corpo no centro. E coloque as balas no topo também, a toda volta. Anexe o rótulo Mentos à tampa. Loirinha, abre o pote! O creme cheira incrível! Estou ansiosa para aplicá-lo no meu corpo. Hidratação e bom cheiro em um frasco. Minha amiga não consegue descobrir o ingrediente secreto do creme. É Mentos! Eu tenho um desejo por algo doce. Ei! Esses doces estão aqui desde a era mesozoica. Ah, eu lembro de ter o meu estoque. Eu tenho sneakers. É tão delicioso! Ou, prefiro deixar ele saudável. Vamos adicionar sneakers ao protetor labial. Anexe o logotipo da sneakers a uma tampa de um pequeno pote. Corte 15 gramas de uma barra sneakers em pedaços minúsculos. Adicione 30 gramas de manteiga de cacau. E coloque em um micro-ondas. Coloque o bálsamo derretido no pote. E coloque em um freezer. O batom é um prazer duplo. Se não houver chocolate na mão, esse protetor labial será uma ótima alternativa para ele. Você gostou das nossas doces ideias? Então escreva em seus comentários qual doce você vai transformar em maquiagem. Você vai transformar Nutella em esfoliante corporal? Você vai colocar um pouco de chiclete no batom? Ou adicionar mentos ao creme? E não se esqueça de dar um joinha. Assine nosso canal e clique no sino para que você não perca novas ideias saborosas no canal Trum Trum.